Música Alô galera de Tamugi, São Sebastião do Paraíso e toda a região, aqui quem fala é o Lucas E aqui o Luan, estamos aqui para convidar vocês para assistirem a live dos amigos Tiago, Henrique e Eduardo Neste sábado, dia 18 às 17 horas, Lucas É isso aí Luan, será um esquenta para o Cristi Ralf, a dupla é maravilhosa, canta igualzinho eles Nós vamos estar curtindo, um abraço